Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Alisson Rodrigo, sou aqui do canal Alisson Eletros e Refrigeração. Nesse vídeo estou com o four micro-ondas da marca Electrolux, modelo MS37R. Mas, Alisson, qual é o problema dele? O problema é que ele liga, mas não esquenta, tá? Nesse vídeo vou mostrar para vocês onde está o problema e como resolver de maneira fácil, tá bom? Mas antes, queria pedir para você deixar o seu joinha, se gostar do vídeo, se inscrever no canal para nos ajudar e também deixar o seu comentário concernente a este vídeo ou sobre qualquer assunto de eletrodoméstico, tá bom? Siga a gente também lá no Instagram pelo nome Alisson Eletros YouTube. E também, se você quiser receber os vídeos e dicas em primeira mão, o link do nosso grupo do WhatsApp vai ficar na descrição desse vídeo, ok? Então, bora lá comigo. Vamos aqui com esse forno micro-ondas da marca Electrolux, modelo MS37R. O problema dele é que ele até liga, né? Aquele a gente coloca na tomada, programa os segundos aqui normal, né? Dessa forma, programa os segundos. Mas quando ela vai ligar ele, não esquenta o alimento, certo? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês qual peça que está com problema. Vou ensinar você a testar ela para saber se a sua peça está ruim ou boa, né? Se do seu micro-ondas é a mesma peça, certo? Então, bora lá comigo. Podem ver, amigos, que esse micro-ondas aqui é bem novo e já deu problema, certo? O primeiro passo aqui que você vai ter que fazer, é claro, né? Ter uma chave Philips semelhante a essa em mãos. Você vai ter que tirar a tampa, tá? Eu sempre começo o vídeo aqui com a tampa tirada já porque não tem segredo, certo? Então, ó, vai ter dois parafusos aqui na lateral. Vai ter quatro parafusos aqui na parte de trás, certo? E mais um na lateral ali, beleza? Aí, o próximo passo que você vai fazer, depois que você tira a tampa, é continuar com essa chave. Claro, segurar nessa parte aqui emborrachada. Colocar a ponta da sua chave lá no conector do capacitor, tá vendo? E essa parte aqui, ó, você vai relar aqui na carcaça do micro-ondas para descarregar. Do mesmo modo lá de cima, ó. Vai relar aqui na carcaça, tá? Para descarregar o capacitor, tá bom? Porque se você tomar um choque aí, se o capacitor estiver carregado, o choque pode ser fatal, beleza, meus amigos? Só reforçando uma coisa muito interessante, que esse vídeo aqui vai servir para qualquer marca e modelo de micro-ondas, certo? Por quê? Todos micro-ondas que às vezes não querem esquentar, tem várias peças que ocasionam isso, certo? Mas o problema desse aqui em específico está nessa peça aqui, ó. Essa peça aqui é mais conhecida como magnetron, certo? Lembrando, não tem muito segredo de trocar ela. Já tirei alguns parafusos aqui para adiantar o vídeo, tá bom? Então, amigos, o primeiro passo aqui, você vai precisar de um alicate para tirar esse conector aqui, ó. Tá bom? Já estou aqui com o alicate em mão, certo? Vou colocar no conector e dar uma leve batidinha. Ó, prontinho, já tirei o conector, certo? Ou seja, a fiação que alimenta o magnetron não está ligada mais. Aí, depois de fazer isso, amigos, vocês vão perceber que aqui em cima tem uma proteção aqui, ó. Tem um parafuso aqui, ó. Ó, bem aqui. A câmera estava fora. Tem esse parafuso. E do lado de baixo dessa peça também tem outro, mas eu já tirei já, tá bom? Tá aqui em cima aqui, ó. Então, beleza. E outra? Tem outro parafuso aqui também, ó. Tem um aqui e outro aqui. Deixa eu mostrar de mais perto para vocês aqui. Ó, tinha dois aqui, tá? Esse aqui é o termostato que fica em cima do magnetron. Tinha dois parafusos, esses dois pequenos aqui, ó. Tá vendo? Aqueles dois ali, tá? Então, já tirei só para adiantar o vídeo. Então, é... E tem outro aqui também, ó. Olha aí só onde tem outro. Tá vendo, ó? Tem outro aqui. Todos são a chave Philips, tá bom? Então, talvez, esses menorzinhos aqui, você vai ter que usar uma outra chave. Uma chave Philips, mas um pouco menor, certo? Lembrando também que depende do modelo do seu microondas. Desse lado aqui também, na parte interna, vai ter outro parafuso. Não é o caso desse modelo que eu estou fazendo o vídeo, ok? Só dando um leve resumo para vocês aqui, que todos os parafusos foram tirados já, certo? Lembrando, tinha um aqui e um aqui, tá? Tinha dois aqui também que prendia essa peça aqui, ó. E também tinha um bem aqui, ó. Tá? Já tirei, ó. Podem ver que estão todos os parafusos aqui em cima da carcaça do microondas. Agora, amigos, eu vou ensinar a coisa principal para vocês, que é testar a peça. Aí alguém pode perguntar, mas Alisson, você não devia testar antes a peça, antes de tirar? É o certo, tá? Acabei errando nisso mesmo, tá? É... O certo era eu testar primeiro, para depois tirar a peça. Mas agora eu vou... Eu vou retirar a peça dali e fazer o teste para vocês, tá? Para vocês aprenderem como testar essa peça por nome magnetrão, tá bom? Então, como todos os parafusos já estão retirados, vamos tirar a peça agora. Ó, podem ver que não tem segredo, a peça saiu, ó. Tá vendo? Que nem eu falei para vocês, esse microondas aqui é tão novo que as peças chegam a brilhar, né? Olhem só. Então, amigos, para fazer o teste nessa peça aqui, eu costumo usar o multímetro analógico, tá? Esse aqui, ó. Esse aqui é o multímetro da marca Minipa, certo? Mas, se você tiver apenas um multímetro digital, entra lá na minha playlist de microondas, que lá eu tenho um vídeo ensinando a testar o magnetron com o multímetro digital, tá bom? É que todos os vídeos eu costumo usar apenas o analógico, tá bom? De preferência. Bora lá fazer o teste desse magnetron comigo. Você vai usar o teu multímetro aí na escala X1K. Se você tiver com o multímetro digital, você coloca na opção de Bip aí, porque ele vai fazer um sinal sonoro, certo? Então, ó, testa as pontas primeiro, beleza? Então, essa aqui é a tomada, ó. Essa pecinha branca aqui é a tomada do magnetron. Então, o primeiro teste que a gente vai fazer é para ver se elas estão dando continuidade, tá? Vai colocar uma ponta de prova do lado esquerdo e outra ponta de prova do lado direito. Podem ver que foi até o final, mais uma vez. Significa que o teste aqui na tomada está bom, certo? Agora a gente vai testar a tomada na carcaça, ou seja, vou colocar uma ponta de prova aqui no conector e outra ponta de prova, em vez de colocar aqui, não, vou colocar na carcaça. Olha só, ó, tá vendo? Vocês viram que quando eu coloquei na carcaça, o ponteiro foi para lá? Ou seja, a tomada está em curto com a carcaça e não pode, tá? Então, do outro lado da mesma forma. Vou colocar uma ponta de prova do lado direito e a outra ponta de prova na carcaça. Olha só. Qualquer ponto da carcaça que eu coloco aqui vai estar em curto. Ou seja, esse magnetron aqui a gente vai ter que fazer a substituição, tá? Lembrando que tem pessoas que fazem a troca dessa tomada aqui, tá? Mas eu confesso para vocês que eu não faço. Eu já prefiro trocar o magnetron inteiro, certo? Eu não julgo quem faz, tá? E eu também não gosto de ser julgado ao ponto de eu não fazer a troca, entendeu? Mas assim, tudo depende se vai compensar ou não para o cliente, né? Entendeu? Em questão também de garantia. Porque, digamos que você vai trocar apenas a tomada. Você vai dar a garantia só da tomada ou do magnetron inteiro para o cliente? Então, essa é a questão, né? Agora, quando você troca o magnetron inteiro, você vai dar a garantia, digamos, três meses pela peça inteira, não só da tomada ou só de alguma peça interna aqui, certo? Mas, amigo, eu sempre troquei a peça inteira e nunca tive problema, certo? Nunca tive retorno também. Então, esse foi o teste do magnetron, tá? Se ficaram com alguma dúvida concernente a esse teste, deixem nos comentários aqui que eu estarei respondendo a vocês o mais rápido possível, tá bom? Ora, digamos que você já está com um magnetron novo. Para fazer a substituição não tem segredo, tá? Eu vou mostrar para vocês ali apenas como que encaixa, tá? E digamos que você vai comprar mesmo o magnetron, fica ciente que você vai ter que colocar esse modelo aqui, tá vendo? Aí da Galas, modelo M24FB-610A. Por quê? Porque ele é o tamanho, tanto largura, comprimento aqui, né? Tudo. E principalmente também esses rasgos aqui, ó. Porque se você ver no microondas aqui, tem um lugar certinho para o rasgo, ó. Isso aqui é tipo uma chaveta, olha só, daqui de cima. Entendeu? Então ele vai encaixado ali. Tem pessoas, né? Que às vezes vai colocar um magnetron parecido, mas que não tem esses rasgos aqui. A pessoa faz o quê? A pessoa corta essa peça aqui ou entorta. Até dá certo também. Mas se você puder comprar a peça original aí, igualzinha, é bem melhor, tá bom? Um serviço bem mais qualificado. Então agora eu vou apenas mostrar para vocês como que volta a peça no lugar, tá? Porque assim que eu voltar, vocês vão ver que é só colocar os parafusos novamente. O primeiro passo, você vai encaixar essa peça aqui, ó. Por quê? Porque aquele parafuso que eu falei para vocês que tem aqui embaixo, você vai conseguir colocar ou tirar ele dessa forma. Então você vai colocar ele primeiro aqui. Aí sim você vai fazer o seguinte, ó. Vai encaixar essa ponta ali, ó. Vai encaixar essa ponta. Aí sim colocar no rasgo. Aí beleza, já está no lugar. Então é só você voltar os parafusos de onde que você tirou, tá? Vou dar uma resumida aqui sobre os parafusos. Então você vai voltar aquele ali, né? Deixa eu aumentar o zoom. Você vai colocar outro aqui, ó. Você vai colocar aqueles dois também que você tirou dessa pecinha aqui, tá? E aí sim você vai voltar o conector no lugar, amigos. Lembrando, esse serviço... Qualquer serviço que você for fazer, não só em micro-ondas, mas em qualquer eletrodoméstico. O certo é você sempre usar um óculos, tá bom? Eu estou aqui com óculos, ó. Tirei aqui só para mostrar para vocês. Porque às vezes pode espirrar alguma coisa aí, né? E torna-se um pouquinho perigoso. Se você quiser usar também uma luva, tá? Não... Tipo assim, não pense que é ruim. Quanto mais EPI você usar, bem melhor. Então o serviço fica melhor e você corre menos perigo, né? Amigos, espero que vocês tenham entendido aquilo que eu quis passar através desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, não esqueça de deixar aqui nos comentários, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, seja sobre micro-ondas, seja sobre máquina de lavar, geladeira e etc. Certo? Então até o próximo vídeo, se Deus permitir.